E aí galera aqui estamos na praia do Pinônio, beleza? Que de graça, é fácil de você chegar e é muito legal as praias maravilhosas, água, limpa, limpa, tudo bem, muito sucesso. Felizmente hoje o tempo está assim ó. E aí galera, bom dia! Mais uma carta da nossa viagem. Estamos hoje na Casa Labate, região de Leite. É uma cidadezinha muito turística, tem o mar maravilhoso. Entramos finalmente no Salento. Estamos no Salento hoje, nosso primeiro dia. Uma das partes mais lindas da Puglia, né lógico. Puglia toda linda, tem as cidades maravilhosas, mas agora mesmo estamos... E vamos colocar pra vocês no taquinho da bota da Itália, nem embaixo. Valeu, um abraço, vem conosco. Deixe seu like e até depois. E aí galera, deixando a praia de Casa Labate. Estamos indo em direção a outra praia amanhã, outro vídeo, beleza? Outra tapa. Vão deixar vocês com esse visual maravilhoso, beleza? Vamos lá, vamos mostrar para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Falei. E aí galera, vem com nós, estamos na praia de Roca Vecchia, sempre no Salento, pertinho de leite. Olha que lindo esse panorama, essa praia que pega essas formas, né? Característica, tudo em buraco, tudo muito estranho. Agora quem vai pular? Não é uma praia onde é que tem areia, igual o Rio de Janeiro, igual as outras praias no Brasil. Tudo pedra. É tudo pedra, muito selvagem, muito selvagem, mas muito interessante, muito legal. Beleza? Vem com nós. Olha aqui ó. Vai Diva, por lá. Vai Diva, por lá. Vai Diva, por lá. E aí? E aí? Vai Diva, vai. Vai, Carolina que pula. ai galera a carolina está descobrindo o segredo dessa praia a menina vai já subiu a menina descobriu o caminho que a gente que doido a gente com medo de um bagulho menino de três anos descobriu então vamos né que figura galera aí galera a gente passou para outra piscina natural porque aqui na roca vequia a característica do mar é esse jeito aqui cheio de piscinas naturais tem uma ali atrás que agora mesmo a gente vai mostrar mas é cheio dessas piscinas naturais onde crianças os pais todo mundo pode pode se divertir a água tá limpa a água tá limpinha tá geladinha e beleza segue a gente vem conosco nesse viagem nessa etapa em julha 2018 é a próxima praia e deixe seu like se gostou se não gostou deixa comentário compartilha que é muito importante para a gente nosso canal valeu beijão